Hoje é sexta-feira, aqui no Tintuber, sexta-feira, tum-tum-tum-tum, graças a Adonai Sexta-feira, dia 11 de novembro, capítulo 93, dia, no dia do casamento, Tobias sequestra Zaqueu e o ameaça Olha aí, Tobias é uma lendrinha No dia da novela, a Terra Prometida recorda, sexta-feira, dia 11 de novembro, Tobias ameaça Zaqueu e o leva para longe O arqueiro deixa cair o anel desnoivado no chão, Salmão e Rabi começam a fazer elogios um a outro Ai como você é bonito, anel você é bonito, ai como você é querido, anel você é querido Hum, Melquias vai conversar com Jessica, a Kalu quer fazer alguma coisa para acabar com Zyra Xayah começa a estranhar bastante a demora de Zaqueu, Ruth quer que o casamento comece logo Maréacan troca olhares Durgal quer que Melina chegue logo para começar o casamento Os lagartos querem sabotar a comida de Zyra Xayah começa a ficar nervosa com a demora de Zaqueu Josué pede para irem atrás de Zaqueu Nágera põe o véu opaco e se passa por Melina O tiniel acha no chão o anel de Zaqueu e Ana vê o momento em que Tobias leva Zaqueu amarrado Abel elogia Samara, mas é maltratado por ela Coitado Abel, ele só quer matar Caim Xayah está com vergonha e pede para Elezar fazer o casamento sem ela Xayah é observada por alguém Quem será? Tobias vai com Zaqueu até uma caverna e faz algumas ameaças ao rival Camir conversa com Ravenna sobre Jordi Josué é informado que o anel de Zaqueu foi encontrado no chão e começa a ficar preocupado Achamos o anel, o anel de ele, anel, o anel Josué eu quero que os guerreiros descubram onde está Zaqueu e Iru Ravenna começa a fazer a testemunha de Sufi e a noiva Melina, que na verdade é Nágera Durgal fica emocionado, Lagartinho e Calu conseguem entrar na hospedeira de Zaira Eles jogam uma poção, uma poção de comida Eles jogam uma poção de comida Xayah é informada que Zaqueu foi sequestrado Caleb pede para Josué não dizer nada a Noemi enquanto Darda tenta deixar Xayah mais calma Tobias continua fazendo ameaças a Zaqueu Salmão, Kenazo e Otinial começam a seguir algumas pistas sob o paradeiro de Zaqueu Zaira dá comida para os clientes Eleazar segue com o casamento Eleazar declara casados Boa e Ruth, Livana e Rune Camir trata Ula muito mal Ravenna e seu assistente fazem um ritual Para confirmar a união de Ussuf e sua noiva Adélia canta uma música em hebraico e é elogiado por Aruna e Noemi Todos os hóspedes de Zaira não se sentem bem enquanto Calu e Lagartinho começam a rir da situação Samara beija Abel para ver se Josué fica incomodado O cara gosta da Aruna, mas quer incomodar Josué decide sair da festa para ter mais informações sobre Zaqueu e Iru Durante a cerimônia dos hebreus, Gigante pega um prato de comida Hummm Ussuf fica bastante surpreso quando vê que a noiva que se casou é Najera E não menina, que coisa hein, enganadinha Enquanto isso menina foge a cavalo Tobias continua ameaçando Zaqueu enquanto Iana chega sem ser percebida por ninguém Os hebreus observam o Gigante fugindo com a comida e ficam surpresos Olha os gigantes aparecendo aí, vejam só que legal Então é isso aí galera, muito obrigado por estar acompanhando aqui o Tintubers News da Terra Prometida Resumo da sexta-feira Um ótimo final de semana a todos vocês Muito obrigado por sempre estarem acompanhando Curtam o vídeo e nos sigam nas redes sociais Compartilhem com seus amigos Façam o que tiver que fazer, meus amigos Tudo está na descrição deste vídeo Um abraço a todos e até a próxima Falou! Tchau!